E aí galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, dessa vez trazendo um vídeo bem rápido, uma novidade, uma coisa bem legal que eu criei para vocês. Galera, uma biblioteca, isso mesmo, criei uma biblioteca para o AutoHotKin que você pode interagir diretamente com o Excel, galera. Muito bacana isso. Então, primeiro galera, só para vocês saberem, eu vou deixar essa biblioteca na descrição do vídeo para vocês baixarem e a documentação toda. Então eu espero muito, quero que vocês leiam a documentação, me dê um retorno, se está boa. Se vocês conseguem entender e se deu para vocês fazer alguns códigos e escrever na planilha e interagir com o Excel. Bom, para isso funcionar galera, eu vou estar deixando a biblioteca em si que eu criei, que é esse arquivo chamado Excel Tools. E a documentação que é esse Readme aqui, tá? Para vocês lerem a documentaçãozinha aí, com exemplos e tudo mais. Então galera, antes de começar aqui, você precisa fazer, copiar essa biblioteca que eu vou deixar para baixar. Você vai vir aqui nas suas pastas, vai em Documents. Vai ter uma pasta chamada do AutoHotKin. Você vai entrar em Lib e cola aí a biblioteca aí. Fechou? Aí vamos lá para o nosso tutorial. Bem rápido aqui, uma base. Então para você incluir a biblioteca que eu criei no seu código, você vai colocar esse hashtag, o jogo da vela include. Abriu o tag, colocou aqui Excel Tools, que é o nome da biblioteca, o nome do arquivo. E pronto galera. Galera, você já pode estar utilizando a minha biblioteca. Olha só que bacana. Quero criar uma planilha. Depois quero escrever na primeira célula, na célula A1, o valor aqui. Olá. Quero escrever, criar uma planilha. Escrever na célula aí, olá. E depois eu quero salvar. Bom galera, vocês vão ver que não tem nada aqui nos meus documentos. A partir do momento que eu executar isso aqui, criei uma planilha, escrevi olá na primeira célula e já salvei. Se eu fechar aqui, se eu abrir aqui em documentos, vocês vão ver que está aqui, ó. Pasta 1 e criadinho bonitinho aí. Bom galera, isso foi mais para introduzir. Eu não quero que o vídeo fique grande, eu quero que vocês olhem a documentação. E se vocês me pedirem, eu vou estar fazendo um vídeo, tutorial completo, ensinando todas as funções. Mas na documentação eu deixei tudo bonitinho. Agora para vocês verem que bacana que vocês conseguem fazer com essa conexão, né. Futuramente, quem sabe eu ensino, vocês conseguem fazer uma entrada e saída de dados. Ou seja, eu tenho uma base aqui. Eu tenho uma base que eu tenho as palavras em português. E aqui galera, a tradução, tá. Aqui eu escrevi errado aqui. Então, por exemplo, eu tenho que pegar palavra por palavra dessa, vir aqui no Google Tradutor, colocar, por exemplo, a primeira palavra lá que é arroz, ver a tradução dela, rice. Vim aqui, copiar e colocar aqui, certo? Colocar aí, rice. Depois fazer isso para a próxima palavra, certo? E se a gente conseguir fazer isso de forma automática? Bom, isso vai facilitar muito com a biblioteca. Então, galera, pensando nisso, né. Então vamos lá ver novamente a minha base que está vazia. Eu vou vir aqui executar esse preencher que eu fiz. Vou vir aqui agora e vou executar. Vou apertar o ESC para começar. Vocês vão ver que ele vai pegar cada palavra que está na minha planilha, vai colocar aqui e vai pegar o resultado aqui e vai jogar na minha planilha. Isso tudo sem eu ver o que está acontecendo. Ou seja, ele está pegando informações da planilha, trazendo e está devolvendo informações lá, dados. Então, isso é bem bacana. Se você precisar, for utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, precisar preencher planilhas muito longas ou pegar informações. Então, processo finalizado. Vou minimizar. E se a gente abrir agora a nossa planilha base? Olha só que bacana. Como mágica a gente tem aqui, ó. Ele pegou cada palavra e preencheu aqui a tradução. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tiver qualquer dúvida, sugestão, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal, galera. Obrigado. Fui. Fui. Fui.